Olá, meu irmão, minha irmã, sexta-feira, vinte e quatro de março, sexta-feira da quarta semana do tempo da quaresma, sejamos muito bem-vindos a nossa família diária e lembrando você, amanhã, dia vinte e cinco, sábado, é a solenidade da anunciação do senhor, o dia em que nossa senhora ficou grávida e eu quero convidar você a vivermos juntos nove meses com Maria, do dia vinte e cinco de março ao vinte e cinco de dezembro, um vídeo diário aqui no nosso canal do YouTube, onde nós vamos fazer essa gestação espiritual, não é? Junto com a Virgem Maria, gerar a nós mesmos, entrar no vento de Maria, nós mesmos e os nossos. E aí, amanhã, dia vinte e cinco, eu vou rezar a missa, seis horas da manhã, solenidade da assunção de nossa senhora, e aí todo dia vinte e cinco, eu vou rezar essa missa do nove meses com Maria, se for dia vinte e cinco, eu vou rezar a missa pra quem estiver fazendo nove meses com Maria. Você pode estar aqui conosco, né? Aqui em Alto Pequiri, mas também acompanhando a sua casa, e nós vamos ter um momento nessa missa, que é o momento da fotografia da nossa família. Nós vamos rezar uma oração própria, tá bom? Todo dia vinte e cinco, e vamos erguer a foto da nossa família apresentando a nossa senhora nesses nove meses com Maria, tá bom? E fique perto de nós, nós temos aqui na descrição do vídeo, grupo de WhatsApp, Telegram, entra nesses grupos, fica pertinho da gente, e quem acompanha a humilha do padre pelo YouTube, joinha, like e comentário. Eu falo sempre pelo YouTube porque muitas rádios passam a nossa humilha, a gente faz recortes, enfim, né? Mas nesse canal do YouTube, pra nós é importante esse joinha, esse joinha impulsiona o vídeo e o comentário também. Então, durante a humilha, não se esqueça de apertar o joinha aí, o dedinho, o like, e colocar algum comentáriozinho, tá bom? Vamos ao evangelho de hoje, então, João capítulo sete, versículos um e dois, depois o versículo dez e o versículo de vinte e cinco a trinta, diz assim, naquele tempo Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas, quando seus irmãos já tinham subido, então, também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim, como que as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram, então, não é este a quem procuram matar? Eis que falam em público e nada lhe dizem, será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é o Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então, queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, nós vemos um Jesus que precisa ir escondido, não é este a quem procuram matar. Nós estamos aqui no evangelho de São João e o evangelho de São João, ele é como que um grande julgamento de Jesus. São grandes debates, né? São grandes conversas, perguntas, dúvidas, sempre girando em torno do é ele, não é ele e sempre mostrando o quanto o ser humano decide por Jesus ou contra Jesus. E vai nos mostrando o quanto os milagres nem sempre fazem as pessoas decidirem por Jesus, sobretudo foram os milagres que Jesus fez no evangelho de São João, onde muitos aumentaram ainda mais a sua raiva, o seu preconceito e a sua resistência, né? Porque todo milagre que Jesus faz, no fundo, é um profundo convite, é um profundo apelo à conversão. Então, tem gente que no fundo não tá querendo ver um milagre, porque diante de um milagre você fala, caramba, eu preciso ser mais santo, eu preciso ser mais generoso, eu preciso rezar mais, eu preciso parar de perder missa por motivo bobo. Então, veja, gente, nem sempre um milagre, uma cura, uma coisa extraordinária é bem acolhido, nem sempre as coisas boas são o remédio, no sentido de que o coração humano precisa se decidir. E quando a gente se decide por Jesus, no fundo, a gente tá negando a nós mesmos, né? No sentido de abrir mão da preguiça, do egoísmo, da presunção, da arrogância, da autossuficiência e dos pecados, dos vícios e tudo mais. E aí, nós vemos, Jesus quer ir à festa, né? Uma das festas judaicas, então, é a festa das tendas aqui, mas ele tem que ir escondido, é um clima tenso, né? E tudo isso já vai nos preparando, porque estamos na quarta semana do tempo da quaresma, está vindo aí a semana santa, nós vamos viver todo esse drama, o julgamento de Jesus. Não é este, é quem procuram matar, meu Deus, aquele que veio pra dar a vida, aquele que é a luz do mundo, procuram matá-lo? Sim, procuram matá-lo. E aí, a gente vê que no meio do povo não existe clareza a respeito de Jesus, eles citam algumas coisas que nem na Bíblia tá, mas o Messias, quando vier, ninguém vai saber, mas onde é que tá isso, sabe? Esses converseiros, essas dúvidas, e é por isso que a gente precisa ter clareza na nossa fé, né? Existem tantas vozes e tantas perturbações a respeito de religião, a respeito de Jesus Cristo, por isso a gente tem que andar, meus irmãos, com o evangelho de cada dia, a gente tem que andar na segurança daquilo que a igreja ensina e não do que todo mundo fala, né? Porque é preciso ter clareza sobre quem é Jesus Cristo. E aí, nós vemos que queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, oi, fraco, verde palmeira, essa coisa linda, ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Então, no fundo, nós vemos aqui nesse evangelho também, que Deus é que é senhor da história, o salmo, inclusive, da liturgia de hoje, da missa, vai dizer, do coração atribulado está perto o senhor Deus. Deus, veja, ninguém pôs a mão em Jesus, porque não era a hora ainda. Quando nós andamos na graça, meus irmãos, quando a gente anda na comunhão com Deus, quando a gente anda no temor de Deus, se não é hora, não é hora, e quando for hora, será hora. Veja, Deus é o grande livramento e o grande protetor, ninguém pôs a mão nele, porque eles não podiam? Podiam, eles sempre tiveram poder, força, exército, sempre foram humanamente, falando mais poderoso do que Jesus, no sentido de poder prendê-lo, matá-lo, mas é que não era a hora. Então, veja, Deus é o senhor da nossa vida, nos confiemos a ele hoje e confiemos nisso, né? Se a gente se sente perseguido, atribulado, não chegou a hora ou é hora, a hora de Deus para a nossa vida. É ele quem toma conta de nós e de todas as coisas, né? E, nesse tempo da quaresma, nós vamos de um fruto, acolher Jesus. Não é este a quem procuram matar? Amanhã, solenidade da anunciação do anjo, a Virgem Maria. Amanhã é um dia de celebrarmos a vida que é acolhida, Maria que diz sim a vida, diz sim a Deus, diz sim a Cristo, a ponto de ficar cheia do Espírito, grávida de Deus. No evangelho de hoje, pessoas querendo matar esse Cristo que Maria gerou em seu ventre. Veja, essa é a dinâmica do pecado, nós vamos acolher Jesus como dom ou vamos matá-lo, porque ele nos atrapalha. Essa é uma decisão nossa e o tempo da quaresma está justamente para nos ajudar a purificar nossa inteligência, nosso coração, as nossas motivações, para que nós não matemos aquele que amanhã vai se encarnar no ventre da Virgem Maria. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.